O que a Marvel revelou no segundo dia da Comic Con? Bom, isso é o que eu vou responder nesse vídeo. Vou dizer tudo o que a Marvel anunciou na Comic Con. Primeiramente, a Marvel anunciou o nome dessa nova saga no cinema, que a gente estava chamando de fase 4, mas foi anunciada que o nome dessa saga é Saga do Multiverso. E alguns títulos foram registrados. No caso, foram três. E eles são... Capitão América, A Nova Ordem Mundial, Vingadores, Guerras Secretas e Vingadores, Dinastia, Kang. A Ian Groot ganhou seu primeiro trailer e foi revelado que vai ser uma série de cinco episódios. X-Men, de 1997, ganhou suas primeiras imagens. E o What If? teve a terceira temporada confirmada e a segunda temporada teve uma previsão que só vai sair ano que vem. Marvel Zombies vai ter a classificação indicativa de mais de 18 anos e vai ter a Kate Bishop, o Shang-Chi, o Icarus, o Guardião Vermelho e vários outros personagens. E a animação do Homem-Aranha, que contaria a origem do personagem do MCU, teve muitas coisas reveladas. Todos os uniformes do Homem-Aranha, todos os vilões e vários plots. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo e, por favor, me seguir.